Garotos, bom de baile E essa aqui é pra galera dos paredores de sul E é garotos bom de baile Ao vivo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de malungada E as gatinhas sentadas no porta-malo Meu negócio é zoeira, pancadão de malungada E as gatinhas sentadas no porta-malo Uma mistura louca de gatinha com malunga As piriguete balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha com malunga E as piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de malungada E as gatinhas sentadas no porta-malo Meu negócio é zoeira, pancadão de malungada E as gatinhas sentadas no porta-malo Uma mistura louca de gatinha com malunga As piriguete balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha com malunga E as piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, o paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando E esse é o swing mais gostoso do Brasil Garotos, voam de banho Eu gosto de ficar perto de você Sentindo teu corpo me dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, não vou te perder Não vou deixar você fugir Vou colar no teu corpo te deixar aqui Não vou deixar você fugir Vou colar no teu corpo te deixar aqui Os garotos vai tocar nossa canção Aquela que cantou pra mim Os rodo dos namorados pra gente ficar Pra gente ficar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim Eu gosto de ficar perto de você Sentindo teu corpo me dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, não vou te perder Não vou deixar você fugir Vou colar no teu corpo te deixar aqui Não vou deixar você fugir Vou colar no teu corpo te deixar aqui Os garotos vai, toca a nossa canção Aquela que cantou pra mim O som dos namorados pra gente ficar Pra gente ficar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim De love, love, de beijo a beijo Nós vamos amar assim Oh, 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 oh Alô Gachinha Garotos, onde vai ali? Tá faltando eu em mim Pergunto, mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Querer ficar, não sei se vou Se o doce amaga mesmo o tempo Por isso eu vivo sem ração Razão é tipo o que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir Palavras que já foi o vulcão É o mais coberto dentro de mim Negada que se torna na areia Nas erros de areia sempre cair Se olha pra mim de cara feia Coração desabaluar Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma só quer banho de sais O corpo quer viver apaixonado Não vem bagunça, atração A solidão na pele A solidão na pele é linha de Espero quanto eu viver E acordar que seja tarde Tá faltando eu em mim Pergunto mais não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Querer ficar, não sei se vou Se o doce amaga mesmo o tempo Por isso eu vivo sem ração Razão é tipo o que vem Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir Palavras que já foi o vulcão É o mais coberto dentro de mim Negada que se torna na areia Nas erros de areia sempre cair Se olha pra mim de cara feia Coração desabaluar Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma só quer banho de sais O corpo quer viver apaixonado Não vem bagunça, atração A solidão na pele é linha de Espero quanto eu viver E acordar que seja tarde Tô aqui pra te contar Por que tá tudo em paz Tudo bem, eu já não te amo mais Você é me tratar Se você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, meu negócio caiu Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma tosse de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma tosse de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Garotos, bom demais A sensação do momento E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, meu negócio caiu Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De oito em oito horas Uma tosse de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitor De oito em oito horas Uma tosse de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Garotos, bom demais A sensação do momento Alô, meus companheiros Prepara a picanha e a catuaba Hoje nós vamos lá pro boteco Lá no Pera Serra, hein? Vamos beber até o dia clarear Fiz um boteco lá no pé da serra Com rochão de palha Na beira do lago Armei minha rede Botei churrasqueira O cantinho certo Pra fazer churrasco No meu quintal Coloquei uma ducha Tem até banheira De hidromassagem Fiz uma piscina De água cristalina Que é pra mulherada Ficar à vontade Fiz na cozinha Um fogão de lenha Porque não dispenso A comida caseira Bota essa parte Eu sou caipira E não falta ovo Lá na geladeira Não uso mais a luz De lampião E nem de lamparina Pra iluminar Agora sou grafino Sucedido Até minha energia É teto solar Vou curtir Meu final de semana Comer o boteco Lá no pé da serra Muito churrasco Pinga e mulherada Roda de viola E cerveja gelada Eu tô indo lá Pro meu boteco Na beira do lago Etortar o caneco Vou cantando Modão Caipira Ouvindo os passarinhos É tanto comigo Se põe a sonfoneiro Vai rasgando Vai rasgando Meu gaiteiro Acabou que enjoado hein rapaz Se acabar a tecla Vou trazer outro sonfone Sou um cara Sou um cara chique Bacanizado Eu não ligo pra dinheiro Meu negócio é parra Minha rotina É moda de viola Churrasco e cerveja Pinga e mulherada Vem de semana É só bebedeira Moda sertanejo Curte com os amigos No meu boteco Eu amanheço O dia bebendo No gargalo Na boca do lido Vou curtir Meu final de semana No meu boteco Lá no pé da serra Muito churrasco Pinga e mulherada Roda de viola E cerveja gelada Eu tô indo Lá pro meu boteco Na beira do lago Etortar o caneco Vou cantando Modão Caipira Ouvindo os passarinhos Doetrando comigo Vou curtir Meu final de semana No meu boteco Lá no pé da serra Muito churrasco Pinga e mulherada Roda de viola E cerveja gelada Eu tô indo Lá pro meu boteco Na beira do lago Etortar o caneco Vou cantando Modão Caipira Ouvindo os passarinhos Doetrando comigo No boteco No boteco da esquina Eu vou beber e chorar Carro sonda Carro sonda assim Mais cachaça Pra focar minhas mágoas Só a mesa do bar Hoje eu amanheço o dia Na porta do cabaré Mulher Nem que acabar Meu dinheiro Volto pra casa solteiro Mas esquecer essa mulher Carro sonda Carro sonda Carro sonda Sem saber Pra onde ir Só vivo Nesse mundo Sem porteira De segunda a sexta-feira Bebendo nos botiquins Estou partindo Estou partindo de cabeça erguida Por essa mulher bandida Não vale a pena chorar Estou caindo fora da sua vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é o bar O boteco da esquina Eu vou beber e chorar Carro sonda Sem mais cachaça Pra focar minhas mágoas É só a mesa do bar Hoje eu amanheço o dia Na porta do cabaré Tem que acabar Meu dinheiro Volto pra casa solteiro Mas esquecer essa mulher Depois que ela me deixou largar Sem rumo desatinado Sem saber Pra onde ir Só vivo Nesse mundo Sem porteira De segunda a sexta-feira Bebendo nos botiquins Estou partindo de cabeça erguida Por essa mulher bandida Não vale a pena chorar Estou caindo fora da sua vida Estou caindo fora da sua vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é o bar O boteco da esquina Eu vou beber e chorar Carro sonda Carro sonda assim Mais cachaça Afogar minhas mágoas É só a mesa do bar Hoje eu amanheço o dia Na porta do cabaré Tem que acabar Tem que acabar Meu dinheiro Volto pra casa solteiro Mas esquecer essa mulher O boteco da esquina Eu vou beber e chorar Carro sonda Carro sonda assim Mais cachaça Pra afogar minhas mágoas É só a mesa do bar Hoje eu amanheço o dia Na porta do cabaré Tem que acabar Tem que acabar Meu dinheiro Volto pra casa solteiro Mas esquecer essa mulher Garotos bom demais A sensação do momento Oh, meus companheiros A cachaça Boa cachaça, cabaré Aquela que nós enverga Mas não quebra Ainda sai carregada pela mulher Hahaha Que que é isso? Tô no barzinho bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupeira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Onde eu vou sair travado Tô no barzinho bebendo com a mulherada Já virei copo, sequer litro de cachaça Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Onde eu vou sair travado Tem três coisas nesse mundo Que eu não troco por nada Meu cavalo, manga, larga, cachaça e mulherada Só pego mulher bonita Dinheiro tem pra gastar Aqui o sistema é bruto Nós bebemos pra embriagar Eu bebo cinquenta e um Misturada com limão Gato, ave, para, tu Seleto, vinho, rubão Pós-loco, campara, idré Bebo até velho barreiro Se tem pinga de engenho Nós bebemos pra ficar bebo Se tem pinga com o Muricy Aí nós bebo até cair Tô no barzinho Bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Que hoje eu vou sair travado Tô no barzinho Bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Que hoje eu vou sair travado Tem três coisas neste mundo Que eu não troco por nada Meu cavalo, manga, larga, cachaça e mulherada Só pego mulher bonita Dinheiro tem pra gastar Aqui o sistema é bruto Nós bebemos pra embriagar Meu pelo cinquenta em um Misturada com limão Gato, ave, para, tu Seleto, vinho, rubão Pós-loco, campara, idré Bebo até velho barreiro Se tem pinga de engenho Nós bebemos pra ficar velho Se tem pinga com murici Aí nós bebe até cair Tô no barzinho Bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Que hoje eu vou sair travado Tô no barzinho Bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Que hoje eu vou sair travado Tô no barzinho Bebendo com as menina Já virei copo de pinga com sucupira Sou caro humilde, matutu e bacanizado Carro sonda é sua catuaba Hoje eu vou sair travado Cibuia, sofoneiro Caiteirinho no agente, hein? Esse companheiro merece tomar buchara de bode Vai rasgando, sofoneiro Se acabar as tegas, ela vai trazer outra sofona Cibuia Garotos bom de bairro A sensação do momento 10 pra 6 da manhã E olha eu Da mesa toda amassada Voltando pra casa Traz no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Sente aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que eu afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais de um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Viver na carência não vira Eu tomo na rua A culpa é sua E não me dá valor 10 pra 6 da manhã E olha eu Da mesa toda amassada Voltando pra casa Traz no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Sente aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que eu afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito Já faz mais de um mês E a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Me amar na mentira Me ver na carência não vira Se eu tomo na rua A culpa é sua E não me dá valor Prefiro sofrer na verdade Me amar na mentira Me amar na mentira Me amar na mentira Já faz mais de um mês e a gente não faz amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Eu durmo na rua, a culpa é sua E não me dá valor Garotos Bom de Bairro, a sensação do momento E se é pra falar de amor, a gente fala, meu padrão Eu vou fazer um contrato Se liga nas cáusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com cházinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrando aqui comigo Esse contrato dá paixão, rescisão, é um milhão Aonde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrando aqui comigo Esse contrato dá paixão, rescisão, é um milhão Aonde cê vai tirar isso? Cê tá amarrando aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cáusulas Se liga nas cáusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com cházinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrando aqui comigo Esse contrato dá paixão, rescisão, é um milhão Aonde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrando aqui comigo Esse contrato dá paixão, rescisão, é um milhão Aonde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrando aqui comigo Nesse contrato da paixão, esse não é um milhão, aonde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão, esse não é um milhão, aonde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepizão Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina Vem com o clube de baile, pra se apaixonar Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepizão Você foi, na minha vida, a pior inquilina 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 Garotos bom de baile, a sensação do bruto Escrevi seu nome no vidro do carro Passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa só tem foto sua Fico imaginando você toda nua Minha dona é você Sem você eu não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Escrevi seu nome no vidro do carro Passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê E você não vê No meu guarda-roupa só tem foto sua Fico imaginando você toda nua Minha dona é você Sem você eu não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Só quero você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa 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 Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabelle, numa boa Numa boa Eu sou o cara desmatelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira Gosto da bagaceira E adoro viver assim Garotos bons de baile A sensação do momento Força, forrózão Na sexta-feira eu saio pra dançar forró No sabadão eu chego em casa só o pó Na domingueira eu bando pra quebrar perna Sou o cara do momento Estouradão na mídia Pra mim não falta carro novo e rapariga Os pôr cheio de dinheiro e as mesas de bebida Aonde eu chego a mulherada tá por pé Eu sou ligeiro, sou caro, sou esperto Aonde eu entro bota o fuleco Sou forte, minha presença tá em pop Minha audiência lá em cima Não sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira E adoro viver assim Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira E adoro viver assim Alô, Serginho, é que acabou de chegar aí no baile, hein Os bambambando, forró Pedinho, clóizinho, xodó Bora xodó Aonde eu chego a mulherada tá por pé Eu sou ligeiro, sou caro, sou esperto Aonde eu entro bota o fuleco, sou forte Minha presença tá em pop Minha audiência lá em cima Eu sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira E adoro viver assim Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira E adoro viver assim Garotos Bom de Baile, a sensação do momento Eita trem, é hoje que eu gasto minha nota de cem no Motel Casputiane, hein? Bora! Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Quando eu fiz 18 anos, não queria nem saber Virei raparigueiro, só pensava em beber De garoto prodígio, inocente, todo humilde Virei pirigueteiro, aquele cara sem prestígio Agora eu tô podendo, tô pagando de patrão Dinheiro, carro importaram, só pegando mulherão Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Comandam as paniquete e só pego as vilé Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Quando eu fiz 18 anos, não queria nem saber Virei raparigueiro, só pensava em beber Garoto prodígio, inocente, todo humilde Virei pirigueteiro, aquele cara sem prestígio Agora eu tô podendo, tô pagando de patrão Dinheiro, carro importaram, só pegando mulherão Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Comandam as paniquete e só pego as vilé Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulheres Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete, eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no Motel Casputiane Garotos, bom de bairro A sensação do momento Garotos, bom de bairro, a sensação do momento Garotos, bom de bairro, a sensação do momento Alô, meu amigo Adriano Lima, aquele abraço Alô, e só liguei pra dizer Amor, você está tão linda, foi tão bom te ver Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito Enlouqueço se não te vejo Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito Enlouqueço se não te vejo Tua boca sexy, teu olhar ardente Teus lábios de mel, me leva ao céu Tua boca sexy, teu olhar ardente Teus lábios de mel, me leva ao céu Oh Rafaela, oh Rafaela Só você é a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Você é a mais linda, mais bela Alô, meu amigo Pablo do Forró Dance Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito Enlouqueço se não te vejo Tua boca sexy, teu olhar ardente Hoje o dia está tão lindo, está tão perfeito E você é a mais linda, mais bela Oh Rafaela, oh Rafaela Oh Rafaela, oh Rafaela E você é a mais linda, mais bela Valeu Wallace, é show! Garotos Bom de Baile, a sensação do momento Tipo um, eu sou foneiro E toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia E toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia Oi, a minha capital, lá só tem os copos Tem cantor de cabaré, Leonardo e Eduardo Costa Também tem a dupla do Voizeirão Vem com o Bruno e Marrone, aqui o sistema é bom Aqui é a terra do piquinho Quero ouvir moda, sertaneja, com Carlito e Baduí E toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia E toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia Ô, gaiteiro nojê, viu? Parece que o meu buchara é de bode Puxa o bolo, meu gaiteiro Vai rasgando o sofonê Oi, é isso é bom, é bom demais Se tem paixão proibida, é com Teodoro e Sampaio Se tem cama fria, canta aí André Andrade São os cantor sertanejo, a raiz de Goiá Se tem evidência, em Boró, Cotó Canta aí que o povo gosta de tronzinho e chororó Se é pra falar de amor, todo mundo se apaixona Com a dupla mais queira, Zezé e Luciano E toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia Toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia Toca aí pra nós, João Mineiro e Marciano Tinham carreira e pardina, a viola tá comandando, milionário E José Rick são os garganta de ouro, no Brasil só tem relíquia Garotos bom demais, a sensação do mar Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente Que me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Aumentando nossas brigas Tudo que houve entre nós O momento finge a terra, não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, estou sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Alô Serginho, traz uma pinga com sucupira pra mim E hoje eu quero afogar essas mágoas Que eu tô sentindo aqui no meu peito, aqui nessa mesa do bar Nós estamos separados há mais de ano Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente Que me deixa tão carente, dependente de você Como dói ver você com suas amigas Aumentando nossas brigas Tudo que houve entre nós O momento finge a terra, não sente nada Mas por dentro a dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Alô, mulherada Que sensibilidade, hein Garotos, bom demais A sensação do momento Duas doses de tequila E ela já fica louca Vai descendo até o chão Me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa E vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro É tocar maquiagem Menteada no cabelo E de sainha curtinha Retocou o seu batom Agora tá zeradinha Ela paga de bacana Mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela Mas me deixa taradão Me excita, me provoca Que delícia, que tesão Me provoca, faz strip Me deixando taradão Me excita, me provoca Que delícia, que tesão Me provoca, faz strip Me deixando taradão Duas doses de tequila E ela já fica louca Vai descendo até o chão Me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa E vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro É tocar maquiagem Menteada no cabelo E de sainha curtinha Retocou o seu batom Agora tá zeradinha Ela paga de bacana Mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela Mas me deixa taradão Me excita, me provoca Que delícia, que tesão Me provoca, faz strip Me deixando taradão Me excita, me provoca Que delícia, que tesão Me provoca, faz strip Me deixando taradão Garotos, mão de baile A sensação do momento Alô, moçada Tão chegando, hein Por cima, por baixo E derrubando Bora! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem? Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Vou beber o status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi com o Brasil Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem? Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi com o Brasil Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Garotos, bom de baile A sensação do momento Vamos por paz Te falo o meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou bar que você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar E deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Vem com o bom de baile Vem se apaixonar Vamos por paz Vamos por paz Te falo o meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou bar que você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa rolar, deixa Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa o beijo durar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti